Se liga só, relógio que não adianta Atrasem, tipo assim Porto verde florescente, desde o tempo de criança Mas apesar que verde, é a cor da esperança Tô na VJ, com os amigos fechadão Muita saúde, força e prosperação Então, mas o tempo está passando e o peito começa a apertar E a saudade vai batendo, dá vontade de chorar E nessas horas, peço ao pai pra consolar Mas se ele quiser sim, quem sou eu pra contrariar? Tá, no dia a dia é tranquilo, estou colado com a paz E opinião, aliás, tanto fez, tanto faz E não escondo em dizer que sou raiz de favela Maior orgulho de andar entre becos e vieja E aqui na terra, ninguém fica pra semente E a morte não avisa, ela chega de repente Entendam que aqui na terra, ninguém fica pra semente E a morte não avisa, ela chega de repente É, porto verde florescente, desde o tempo de criança Mas apesar que verde, é a continuação Governo complicado, nosso país na crise Mas que situação que o nosso Brasil vive Escolas abandonadas, critica a situação Crianças pagando preço, isso não está maneiro não Conto isso nos hospitais, vejo pessoas jogadas Por falta de atendimento, idosos morrem na mata Governo complicado, nosso país vive crise Mas que situação é? Escolas abandonadas, critica a situação Crianças pagando preço, isso não está maneiro não Conto isso nos hospitais, vejo pessoas jogadas Por falta de atendimento, idosos morrem na mata O negócio é bola pra frente Bola pra trás, é gol, conta, só vem a mente de repente Não podemos olhar pra trás Temos que seguir em frente E de cabeça erguida Temos que ser consciente Tem inimigo pra atrasar Mas Jesus ajuda a gente Contemir na presidência As coisas ficando quente Guerra e manifestações Joram sangue inocente Guerra e manifestações Tragédias acontecendo Muitos perdendo a vida Famílias desabrigadas Com a guerra civil nascida Eu peço a Deus todo dia Que proteja as famílias Já falando, o fim dos tempos Está tudo escrito na Bíblia E uma imagem real Que só de lembrar eu bolo Pra correr no desesperador Com seu filho no cole É bombardeio de lá Bombardeio de cá E nessas ocasiões É só Jesus pra livrar Bombardeio de lá Bombardeio de cá E nessas ocasiões É só Jesus pra livrar E nessas ocasiões É só Jesus pra livrar Porto verde florescente Desde o tempo de criança Mas apesar que verde É a cor da esperança Tô na VJ Com os amigos fechadão Muita saúde Força e prosperação Então Mas o tempo está passando E o peito começa a apertar E a saudade vai batendo Dá vontade de chorar E nessas horas Peço ao pai pra consolar Mas se ele quiser sim Quem sou eu pra contrariar? Tá? No dia a dia tranquilo Estou colado com a paz Opinião, aliás Tanto fez, tanto faz E não escondo em dizer Que sou raiz de favela Maior orgulho de andar E tem B, pus e via E aqui na terra Ninguém fica pra semente E a morte não avisa Ela chega de repente Entendam que aqui na terra Ninguém fica pra semente E a morte não avisa Ela chega de repente É Porto verde florescente Desde o tempo de criança Mas apesar que verde Na continuação Aê Governo complicado Nosso país na crise Mas que situação Que o nosso Brasil vive Escolas abandonadas Critica a situação Crianças pagando preço Isso não está maneiro não Quanto isso nos hospitais Vejo pessoas jogadas Por falta de atendimento Idosos morrem na maca Governo complicado Nosso país vive em crise Mas que situação Escolas abandonadas Critica a situação Crianças pagando preço Isso não está maneiro não Quanto isso nos hospitais Vejo pessoas jogadas Por falta de atendimento Idosos morrem na maca O negócio é bola pra frente Cola pra trás É gol contra Só vem na mente De repente Não podemos olhar pra trás Temos que seguir em frente E de cabeça erguida Temos que ser consciente Tem inimigo pra atrasar Mas Jesus ajuda a gente Contemir na presidência As coisas ficando quente Guerra e manifestações Jorram sangres inocentes Guerra e manifestações Tragédias acontecendo Muitos perdendo a vida Famílias desabrigadas Com a guerra civil na cira Eu peço a Deus todo dia Que proteja as famílias Já falando o fim dos tempos Está tudo escrito na Bíblia E uma imagem real Que só de lembrar eu bolo Pai correndo desesperado Com seu filho no cole É bombardeio de lá Bombardeio de cá E nessas ocasiões É só Jesus pra livrar Bombardeio de lá Bombardeio de cá E nessas ocasiões É só Jesus pra livrar E nessas ocasiões É só Jesus pra livrar E aí, dois pés do Dendê É só douro com coça Moleque doido